E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, ó, eu sou o José Júnior e se o cabelo tá assim, vocês já sabem, é teste real de bateria. Eu acordei agora, sim, 11h19 da manhã na quarta-feira, ontem eu corri bastante, depois eu ainda fiquei editando vídeo até tarde. Vou continuar editando vídeos aqui e vou mostrar pra vocês como que dura a bateria do Zenfone 8, o Mini. Muita gente preocupada se ele dura bem a bateria por ser um celular pequeno com uma bateria pequena. Então se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa o seu like e eu vou mostrar pra vocês durante o dia como que ele se comporta com tudo que eu fizer hoje. Inclusive jogar, editar vídeo, stories no Instagram e tudo mais. Então se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa o seu like e vamos lá. Eu acordei já faz umas meia hora, né, eu comi e tal, lavei o rosto, não foi a primeira coisa que eu faço, pegar o celular. Não façam isso, não acordem e vão direto pro celular. Deu um tempinho, leio um livro, leio a bíblia, sei lá. E a primeira coisa que eu faço é responder alguns comentários, porque eu ainda tô meio dormindo, né, tô meio lerdo ainda, apesar que eu já ter comido. Aí hoje eu não fiz bicicleta porque tá muito frio, quando eu faço bicicleta eu já acordo mais no pique, né. Mas tá muito frio pra ficar tomando banho toda hora, então eu vou responder comentários aqui pelo celular mesmo. Poco F3. Então a primeira atividade que eu faço aí, que já consome alguma bateria do meu celular, é o YouTube, né, e também Instagram. Eu respondo todo mundo pessoalmente, assim, tipo, falando Rafael, não faço comentário genérico, sabe, ai legal, ai pré-definições. E olha só o tanto de comentário que eu tenho pra responder aqui desde ontem. Então isso aqui vai levar nada a nada uns 20 minutos, só que daí eu tenho que fazer outras coisas. Vou também ir respondendo enquanto eu faço outras coisas. E tô aí com 100%, 11h31. Vamos ver aqui depois de responder comentários, de fazer algumas coisas como que vai tá e acompanhar durante o dia. Depois de quase uma hora, respondendo WhatsApp, Telegram, fiz uma postagem no meu Instagram também, aqui ó, que o canal chegou a 15 mil inscritos. Então eu ainda tô com 94%, então eu gastei 6% nessa uma hora aí, usando comentários do YouTube, respondendo comentários do YouTube. Usando o Instagram, eu postei, fiz esse post aqui, postei essas 3 fotos, respondendo aí os comentários, tá, usando no Wi-Fi, né, por enquanto. Aí já já eu vou pra academia e posso lá, chegamos a 15 mil e 33 inscritos. Todos os comentários respondidos e ainda tem 93%, 7% agora gasto. É um celular pequeno, então vamos ver como vai ficar aí durante o dia, se ele chega até de noite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Para 31% Se a perita deixar vocês verem De bateria Com 4 horas e 17 de tela 8 e 29 da noite Quase que acabando o dia já Até que tá boa Pelo tamanho do celular Já tô até com o pijama de novo Porque agora 11 e 51 da noite Então mais de 12 horas De utilização E eu tô com 4% E vamos ver aqui o tanto de tempo De tela que eu tive Vamos ver aqui 5 horas e 46 Vou mostrar pra vocês Então olha aí galera, eu tive aqui 5 horas e 47 Eu pluguei só uma vez no Macbook Pra transferir uns arquivos pro vídeo Que eu tava editando 12 horas e 33 de uso 5 horas e 47 de bateria Me surpreendeu Pelo tamanho da bateria Inclusive foi melhor Do que o Zenfone 8 Flip Que tem mais bateria que ele Olha só Só pra vocês verem Que eu não tô falando besteira aqui Olha só O tanto de bateria O tanto de bateria só que ele tem Bicho É apenas 4.000 mAh Como eu disse no meu vídeo De unboxing E durou muito bem Tô surpreso com a duração Um celular pequeno Bem menor Do que qualquer trambolho Até os celulares pequenos Da Xiaomi Tipo o Mi 11 Lite Ele é bem menor Do que o Mi 11 Lite Então tô bem surpreso E bem satisfeito Com a bateria Do Zenfone 8 Mini O Zenfone 8 normal Gosta desse tipo de teste Aqui de dia real Com a bateria Se inscreva aí no canal Me deixa o seu feedback Nos comentários Deixa o seu like E eu espero você Nos próximos vídeos E me diga aí Tudo o que você quer saber Pra minha análise completa Sobre o Zenfone 8 Mini Valeu